Você é minha, meu irmão, é uma pareta que a dança é assim Eu preguei duas vitórias, eu nunca mais dormi Meu bem, você não sabe o quanto eu já sofri Sem você, sem você Sem você, sem você Amor! Conversaram, balança, minha filha Levanta daí Grito, de janeiro Enquanto eu senti, eu dou a minha amaração Eu venho olhando o meu, venho olhando a rede Na minha bravação, maravô de avião Eu venho olhando o seu corpo, eu vou passar a sua vida E você é meu, meu marido, tudo é escuridão É noite de inverno, janeiro, apagando o trovão É uma hora que a dança é assim Não peguei mais os olhos, eu nunca mais dormi Eu vou passar a sua vida Eu vou passar a sua vida Eu vou passar a sua vida Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.